Em Brasília, 17h30, boa tarde, edição extraordinária do seu telejornal A Voz de Goiás. Hoje é sexta-feira, dia 25 de maio de 2018, aqui em Goiânia, Goiás, ao vivo do Gabinete 44, o Gabinete da Verdade e da Justiça. O país está parado, as notícias não param de chegar e esta tarde o presidente Michel Temer fez um pronunciamento nacional devido às consequências da greve dos caminhoneiros que se alastra por todas as rodovias do Brasil e chega ao seu quinto dia consecutivo. Vamos, em edição extraordinária, atualizar o que está acontecendo no Brasil e manda para o ar, na íntegra, a entrevista, ou melhor, o depoimento, a declaração do presidente Michel Temer. Bem, vamos fazer um breve comunicado, começando por dizer que, desde o início da semana, o Brasil e os brasileiros vêm sofrendo com a paralisação de caminhoneiros. Ainda no domingo, começamos a tomar providências para atender às suas demandas. E ontem, como todos sabem, chegamos a um acordo com as lideranças nacionais representativas dos caminhoneiros. Eles pediram uma redução do preço do óleo diesel. A União irá ressarcir a Petrobras para garantir a redução de 10% no preço final do diesel. Pediram estabilidade no preço. Nós acordamos estabilidade no preço do óleo diesel a cada 30 dias para garantir a chamada e demandada a chamada e demandada previsibilidade dos custos dos caminhoneiros. Eles pediram a eliminação da CID no preço do óleo diesel. O governo firmou um acordo com o Congresso para zerar a CID. Eles pediram a garantia do transporte de parte das cargas da Conab. E nós asseguramos o encaminhamento ao Congresso Nacional de uma medida provisória que dê aos autônomos 30% das cargas da Conab. Nesse diálogo, contamos naturalmente com o apoio decidido do Congresso Nacional. Para resumir, atendemos 12 reivindicações, mais ou menos, prioritárias dos caminhoneiros que se comprometeram a encerrar a paralisação imediatamente. Esse foi o compromisso conjunto. Esse deveria ter sido o resultado do diálogo. Muitos caminhoneiros, aliás, estão fazendo sua parte. Mas, infelizmente, uma minoria radical tem bloqueado estradas e impedido que muitos caminhoneiros levem adiante o seu desejo de atender à população e fazer o seu trabalho. Eu quero anunciar, portanto, que, de imediato, vamos implantar o plano de segurança para superar os graves efeitos do desabastecimento causado por essa paralisação. comunico e acionei as forças federais de segurança para desbloquear as estradas e estou solicitando aos senhores governadores que façam o mesmo. Nós não vamos permitir que a população fique sem os gêneros de primeira necessidade. Não vamos permitir que consumidores fiquem sem produtos. Não vamos permitir que hospitais fiquem sem os insumos para salvar vidas. Não vamos permitir também que crianças sejam prejudicadas pelo fechamento de escolas. Não vamos permitir que produtores tenham o seu trabalho ainda mais afetado. Quem bloqueia estradas, quem age de maneira radical, está prejudicando a população e, saliento, será responsabilizado. Vamos garantir a livre circulação. Vamos garantir o abastecimento. O acordo está assinado e cumpri-lo, naturalmente, é a melhor alternativa. Portanto, o governo espera e confia que cada caminhoneiro cumpra seu papel. O governo teve, como tem sempre, a coragem de dialogar. O governo agora terá a coragem de exercer sua autoridade em defesa do povo brasileiro. Muito obrigado aos senhores e senhores. O ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, afirmou em reunião agora à tarde, após reunião, que as Forças Armadas atuarão de maneira rápida e enérgica para liberar as rodovias bloqueadas por caminhoneiros pelo país. Silvio Luna deu a declaração após se reunir com comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica para definir a atuação dos militares. Vamos conferir a entrevista do ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna. O Exército está no maior conjunto das Forças Armadas, planejando as operações que serão desencadeadas em seguida. Então, logo, o senhor presidente assine o decreto que autoriza o emprego das Forças, que serão empregadas. Uma ação rápida, integrada e de forma enérgica. Deve ser o emprego de Forças. E a principal atividade é preservar as infraestruturas críticas, preservar o movimento dessas áreas mais críticas, atribuímento de refinarias, entradas e saídas, portos, aeroportos, de modo que permita a circulação. E evitar o desabastecimento das áreas onde a sociedade já está se ressentindo. Esse é o trabalho que as Forças vão fazer. Vai ser atuado principalmente nas áreas críticas. Essa operação é integrada, tem Força Federal, Força Estadual, vamos estar operando juntos. E a partir do dia de hoje, tão logo seja assinado o decreto, já começamos. O Exército vai entrar ou só a Força Nacional? O Exército vai entrar. A Marinha vai entrar, a Força Aérea vai entrar. As três forças vão entrar integradas junto com a Polícia Federal, junto com a Polícia Rodoviária Federal e junto com as Polícias Militares. E se houver resistência? Não esperamos isso. Não temos nenhuma ação contra a caminhoneira. A ideia é liberar o direito de envio para a sociedade que está sofrendo com essa situação. Bom, avós a entrevista de Silvio Luna, que foi concedida agora à tarde, o Ministério da Defesa divulgou nota na qual informou como as Forças Armadas atuarão. Distribuição de combustível nos pontos críticos, escolta de comboios, proteção de infraestruturas críticas, desobstrução de vias e acessos às refinarias, bases de distribuição de combustíveis e áreas essenciais. Agora, nos bastidores, militares demonstraram preocupação com o estoque de combustível para atuar contra grevistas. A decisão do presidente Michel Temer de acionar as Forças Federais para desobstruir as rodovias federais gerou preocupação de militares nos bastidores. O motivo? Temem que as forças não tenham combustível suficiente para agir nas ruas por vários dias seguidos. Veja bem, o presidente Temer, ao decidir usar as Forças Federais, ouviu o general Sérgio Eticoin, dos Gabinetes de Segurança Institucional, o GSI, da presidência, e o ministro Raul Gilgman, do Ministério da Segurança Pública, mas não ouviu o Conselho da Defesa. Por isso, Temer está sendo criticado nos bastidores por grupos que integram as Forças Federais, que incluem Exército, Marinha, Aeronáutica e Polícia Rodoviária Federal. Bom, eu estou aqui com vários comentários, a nossa audiência é obrigada a vocês que nos assistem. São muitos os comentários aqui, a gente recebe inúmeros, tem muita gente, inclusive, apoiando a greve, né? A gente está preocupado, né? Todos nós estamos preocupados. Por favor, vamos ficar ligados, né? Porque a gente não quer violência. A gente não deseja mais violência no nosso país. Bom, e com dificuldades para receber querosene no avião, também temos essas notícias, né? Porque isso está prejudicando a todos. Foi a paralisação dos caminhoneiros, também está afetando os aeroportos. E o aeroporto aqui de Goiânia, Santa de Novembro, está com restrição de voos. A partir dessa sexta-feira, já tiveram alguns voos cancelados. Apesar da chegada de um combustível reserva nesta tarde, a Infraero informou que só podem pousar aeronaves que tiverem combustível suficiente para decolar para o próximo destino. Alguns voos já tinham sido cancelados. E se você, que está nos assistindo, ou tem algum amigo que tem alguma viagem marcada para amanhã ou para a próxima semana, ligue, a recomendação é que você entre em contato com a sua companhia aérea, ok? Bom, vamos agora com a notícia do dia. Uma das notícias que ninguém quer falar. É uma tragédia. E ela aconteceu no Centro de Internação Provisória, aqui em Goiânia, no setor Jardim Europa. A notícia é nacional, então vamos acompanhar na íntegra uma matéria exibida no Jornal Hoje, da Rede Globo de Televisão. Nove adolescentes morreram num incêndio no Centro de Internação Provisória, em Goiânia. O repórter Fábio Castro está no local e tem mais informações para a gente. Boa tarde, Sandra. Olha, o caso aconteceu no final da manhã. É movimentação agora à tarde, ainda é intensa aqui. Até daqui de hoje nós estamos. Já dá para ver carro dos bombeiros. Também o carro da UML acabou de sair daqui. Tem um carro da Polícia Civil, também, que está ali dentro. Os adolescentes estavam no alojamento do Centro de Internação Provisória, que fica dentro do 7º Batalhão da Polícia Militar, aqui de Goiânia. Onze adolescentes estavam neste alojamento. Eles enrolaram o colchão entre as grades do alojamento, atearam fogo, e aí não houve tempo hábil para que eles pudessem sair desse alojamento ou então para que alguém pudesse entrar e salvar os adolescentes. Nove morreram e um foi socorrido em estado grave e levado ao hospital. Parentes estão aqui dentro, desesperados, atrás de informações. Agora há pouco também eles entraram ali no prédio e aguardam agora informações sobre a lista oficial de mortos. A Comissão de Direitos Humanos da UAB também esteve aqui, fez críticas em relação ao prédio e que considera esse prédio inadequado para abrigar estes adolescentes e que a unidade também estaria superlotada. A capacidade seria para 50 adolescentes, estariam aqui 80 adolescentes. Também criticou a falta de ventilação nesta unidade. A Secretaria Estadual Cidadã, responsável por essa unidade, informou também que vai interditar o prédio e investigar também sobre o que aconteceu. É com vocês aí no estúdio, Dona e Sandra. Ok, Fábio Castro, muito obrigada pelas informações. Então conferimos aí essa triste notícia, realmente muito triste, uma coisa absurda. Muita gente participando aqui com a gente, Carlos Henrique, Wilson Rodrigues, Yuri Oliveira. Está aqui o Wilson, disse que Wilson Rodrigues, a guerra está armada, o povo brasileiro também tem que ir para as ruas. Enfim, todos os seus comentários, a gente acompanha a sua participação. E eu, claro, desejo a você uma ótima noite, obrigada. E eu quero deixar um recado, hoje, excepcionalmente, a edição da noite do seu telejornal A Voz de Goiás começa 10 para as 7 da noite, um pouquinho mais cedo, com a segunda entrevista do Cajuru ao vivo, na Band, podendo falar tudo e de todos. Agradecidíssima e uma ótima noite. Agradecidíssima e uma ótima noite.